Lá, 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 lá... Com os seus filhos ao lado Ai, ser sincera, ser sincera e não vai gozar E ter o som de escorre rosa, da mãe cantar falo Ai, ser sincera, ser sincera e não vai gozar E ter o som de escorre rosa, da mãe cantar falo Se você quiser ser honrada, é ser fiel delicada É ser da credibilidade Ai, ser sincera, ser sincera e cantaneira Canar de peira em peira, para ganhar a sua vida Ai, ser sincera, ser sincera e cantaneira Canar de peira em peira, para ganhar a sua vida Quero ouvir, ó! Com o Leolet, tu me chamas de cigana Tu me chamas de cigana Tu me chamas de cigana Ai, ser sincera, ser sincera e não vai gozar E ter o som de escorre rosa, da mãe cantar falo Ai, ser sincera, ser sincera e não vai gozar E ter o som de escorre rosa, da mãe cantar falo Ai, ser sincera e não vai gozar Ai, ser sincera e não vai Goste-nos ver, goste-nos ver pela estrada, com a sua pirarada, com tanto burro e tanto cão. Goste-nos ver, goste-nos ver pela estrada, com a sua pirarada, com tanto burro e tanto cão. Se eu não vou-te pedir, te leves isto a seguir, embora não ache graça. Ai, os argolas, os argolas nas orelhas, e os assalem a cumprir, não me engança a tua raça. Ai, os argolas, os argolas nas orelhas, e os assalem a cumprir, não me engança a tua raça. Vamos lá! Olé, olé, não gostava de ser cigana. Não gostava de ser cigana. Não gostava de ser cigana. Olé, olé, não gostava de ser cigana. Não gostava de ser cigana. Não gostava de ser cigana. Ai, sim, cigana. É circular e ser honrada. É ser que é limitada. A mãe quer nos dar um palco. Ai, sim, cigana. É circular e honrada. É ser a fiel picada. A mãe quer nos dar um palco. Ei! Olé, as argolas! Olé, olé. Olé, olé, não gostava de ser cigana. Olé, olé, não gostava de ser cigana. Olé, 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 não gostava de ser cigana. Olé, 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 não gostava de ser cigana. Agora quero ir ver o que é Olé olé Eu gostava de ser Eu gostava de ser Tu gostava de ser Olé olé Eu gostava de ser Tu gostava de ser Tu gostava de ser Cigana Ai sim, cigana Queres que eu podia ser Olhada Queres que eu podia ser Amar e cantar de lado Ai sim, cigana Queres que eu podia ser Olhada Queres que eu podia ser Olhada Amar e cantar de lado Uau Olé 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 ol